Me é que é pessoal, bem vindos a mais um vídeo do Red Zone, no Dokkan Battle, hoje vamos fazer o segundo stage de Movies e vamos fazer o stage do Horde Slug, ok? Vamos usar a mesma equipa que usámos contra o Turles, a ver se funciona e pronto, é isso, se vocês gostam do vídeo, deixem o vosso like, já sabem, e inscreve-te no canal para participares nas lives e apareceres aqui no chat, ok? Prontos, estás a participar, é interativo, cenas divertidas, pronto, é isso, pronto, não é nada a dizer, é só isso, espero que desfrutas do vídeo e vamos lá começar isto pessoal, bora lá, vamos, start, sem pensar mais, sem dar mais voltas ao assunto, vamos lá fazer o Lord Slug, meu, este gajo, é a primeira vez que se vê estes gajos no Dokkan, certo? Estes units, é só se calhar já estavam no story event, se calhar já estavam no story event, se calhar já estavam no story event, entre. Os acacimentos, é bem claro que não vão se derrotar por si mesmo. Prontos, estamos prontos também, vá, bora. A ver. Ok, Agile, Int e Fizz Ok, e eu acho que vou deixar assim mesmo Eu acho que vou deixar assim mesmo Ok, é isto Ok, vocês Tenho orbes para vocês ou não A coisa está meio tramada Isto é o melhor que eu posso fazer, a sério Bem, melhor do que nada Vamos arrebentar com S Tu podes atacar este Olha que sorte Já, a pena é estes gajos agora Estes gajos não vou conseguir Pronto Não está muito bom de orbes não, mas prontos Mas prontos Vamos ver A dança do fogo Espera, mas isto é Demon Slayer? A dança do fogo Para iluminar os demónios A dança mais poderosa Não, não é do fogo, é do sol Eu sei, ok? Não me corrijam, mas pronto Oh pá, oh Lud, é sério A sério Que raio de resposta Ai, o caraças Pá, a sério Enfim Ok, calma aí Eu sei que o Great Seaman está ali Mas Para os orbes Eu já não tenho guard Se calhar é melhor fazer isto e tudo Não é muito agradável Como é que eu poderia melhorar os orbes aqui Não fazendo super ataque Vou ter que fazer isto E tentar eliminar o AGL E ver se só fico o INT Ali no fim Fazer isto É melhor que consegui É que é isso que eu estava a comentar antes Não faz muito sentido Eles não serem Movie Bosses Porque na realidade São Bosses Mas eu entendo Ao mesmo tempo Porquê que Movie Boss É só o vilão principal É porque este é o Boss do filme Mas Eu acho que certa parte Estes gajos Podiam estar incluídos É por isso que eu digo Que se calhar eventualmente Tem que haver uma categoria Que inclua eles De alguma maneira Mas pronto Veremos Ok, dá a kill Dá a kill Bora Kill Bora Pumba É kill? É kill Assim é que é Assim é que é Ok Eu até que vou deixar Vou deixar assim mesmo Porque este gajo vai dar seal E pronto Depois estes gajos já reventam Na boa Na boa Porque assim ele já fica aqui pronto Para quando começarmos a luta Com o Slug Quase que disse Turtles Não O Slug Confio que Prontos Está o seal E pelo menos aguenta isto Prontos Ok É um golpe Não faz mal Não faz mal Aguenta perfeitamente Bora E Já foste Prontos E Uma Como neve Como neve Ok Slug Agora é que é Ok Boa questão Transformar ou não transformar Digo principalmente o God Jetta Porque se calhar os Gods eu transformo mesmo Os Gods estão não tão ótimos sempre Estes Eu vou fazer isso Na boa Vamos fazer isso Vegeta Eu vou te Brutal Fonix Esta é uma poderosa Que do Super Saiyan God Eu vou ter divertido Destroir-te Bora Meu Deus God Jetta é bom Para ver o super ataque Mas é tipo Será que a gente acaba o Slug Este e o outro Em menos de 5 turnos Se calhar até sim Sabes com mais Vamos arriscar Bora Vamos lançar tudo Bora Vamos Arrebenta Bora Eu não sou o Goku Nem o Vegeta Eu sou o cara Que vai te impedir Meu Actives de fusão Têm as melhores OSTs Fonix É demasiado BOM O OST Vão-se catar Olha Olha Bom saber Slug Bom saber É já É já Não faz mal Tratamos disso Problema resolvido Será que a gente Será que a gente arrebenta O gajo Nesta rotação Já até o arrebentamos mesmo Hihi Peraí Bora God Bora 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 Arrebenta Arrebenta Crit 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 Fonix Ah pá Mais um Meu É que era Fonix Fora God 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 E Ok Não Não foi tão Já Pronto Bora Ah É pena Que literalmente Se os God Tivessem feito Só mais um Tínhamos arrebentado O gajo Naquele turno Logo Mas pronto Não faz mal É pá Pera Skill Activated O gajo cura-se E depois lança Super ataque Ya Tenho uma coisinha Para te contar Slug Chama-se Super Saiyan Bull Bora Vamos Fonix Não me canso de ver isto Não me tem como cansar de ver isto Bora Oh Oh Meu Deus Eu usaria Mas vou aguardar para o seguinte Vou aguardar para o seguinte Ok Estou-me a emocionar Ou eu uso este E deixo Eu tenho-me o do outro ainda Meu Eu quero ver as animações Tanto É só por ver as animações Que eu estou agora na vida Pessoal O que é que eu faço Poupe Ou uso já Decido a vocês Eu não sei o que fazer Tens Como assim Tens V V V Como assim V Poupe Poupe Ok Prontos Não querem ver as animações Como eu Ok Pronto Não faz mal Poupamos Poupamos Bora Vamos confiar A gente consegue no seguinte Prontos Bora Bora Vamos confiar Tu dá-me esse orbezinho Daí E tu Apanha esse Porque tipo Estes gajos vão arrebentar o slug já Ok Isso não é nada Isso não é nada para eles Slug já eras Já eras Fonix Como é que os gajos conseguiram Fazer com que pareça 3D mesmo A animação e tudo Com carassas pá Está muito bom Ok Agora Final slug A ver Launch Super attack Slug Slug Acorda amigo Acorda Assim não vais a lado nenhum Com carassas Os orbes assim Eu enchi os 3 Um Ultra Meu Deus Fonix Ai o carassas Olha É verdade Pergunta para os membros Que estão aqui Nós chegamos Chegamos ao member gold 15 Ok Eu posso mesmo Pôr um emote E eu quero aproveitar Para pôr tipo Já Mais que tardar Amanhã está posto Então Qual é que é o seguinte Eu tenho a lista Mas é que tipo Eu não sei qual é que vocês queriam mais Eu acho que era o do Sim Eu acho que era isso Comentei o não Temos o subarashi E o toca a barreira Pergunta para os membros E ok O gajo fez bué dano ali Fez bué dano E o Edgar na série Eu não acredito E o Edgar se tu me tiras Se tu me tiras a oportunidade de ver a active Eu não acredito nisto Eu vou fazer isto de propósito Eu vou fazer isto de propósito Eu não vou apanhar super Porque Ok o gajo curou-se Isso pode sempre ajudar um pouco Ok Já Não fazemos muito dama Porque a sério Deixa-me Usar a active Caraças Vi modo de desculpa Gil Isto não é o teu canal Não não Aqui Aqui não se pede desculpas Eu não quero O pessoal pedir desculpas Opa Fonix Bem Ele aqui não se cura A sério Que raio de turnos São estes Tira-me o Edgar Me daqui É claro que eu sou grosso Tenho chicha Tenho carne Vou ver os emotes Mas não digo nada Oh meu deus What the fuck Essa agora é a nova Antes era só o não Agora é o não digo nada Evoluiu Ah Fonix A sério Ok Sabes que mais Tu podes dar um super Vá Dá um super Só para Mantermos na linha A vida do gajo Opa Mas a sério Que porcaria De turnos Sai daqui Ok Só sai daqui Fora Show 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 Aí está Ai é agora Bora Active skill Vamos Oh meu deus Essa active Tá muito boa Oh seno Tá muito boa Já tá Grande que é o screen Era isto que eu queria Raça do Eru de Garden A fazer-me perder o tempo Oh caraças Meu Que active Brutal Meu deus Active Brutal Mesmo Bem Pessoal Fizemos Mais um Redzone Ok Do Lord Slug Prontos Como viram Não é muito difícil Segundo stage Mas isto ainda Dá para fazer Com considerável facilidade O difícil ainda está para vir Mas pronto Espero que tenhas gostado Pelo menos de ver as actives E tudo mais Se estiveres a ver o vídeo Ok E como disse Deixa o teu like E inscreve-te Para participares nos lives Onde a gente gravamos estes conteúdos E coisinhas Ok Prontos É só isso Fica bem Tu que estás aí a ver o vídeo Grande abraço E vejo-te no próximo vídeo Ou na próxima live Tchau